Na próxima quarta-feira, o programa Câmara em Pauta vai discutir a revisão da Lei de Cotas em universidades e institutos federais. Para isso, recebemos o professor doutor Kleber Vieira, integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Unifesp, e o professor doutor José Vicente, idealizador do movimento Cotacim e reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares. Não deixe de assistir-a na quarta-feira, a partir das 7 horas da noite, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Legenda Adriana Zanotto